O que a gente faz na consultoria é a gente pegar um cliente, então por exemplo, vamos pegar uma clínica, uma clínica de estética. A gente pega esse cliente e a gente primeiro levanta os indicadores de marketing e vendas dessa empresa. Então o que são indicadores de marketing e vendas? Por exemplo, o que é marketing? Marketing é atração. Como que você atrai as oportunidades de negócio. Não é um negócio ainda, mas é uma oportunidade de você fazer um negócio. A pessoa não comprou ainda. O marketing faz isso. O comercial 1, que faz parte do comercial, é o comercial que transforma essa oportunidade em vendas. Transforma um contato em um contrato. Então a gente mapeia também todos os indicadores do comercial. Ticket médio, quantidade de vendas, faturamento, receita. Porque faturamento é aquilo que o vendedor vende, receita é o que entra no caixa. Depois disso a gente também mapeia o comercial 2. O que é o comercial 2? É o quanto aquela empresa vende de novo para o cliente que ela já vendeu antes. Então o quanto que ela mantém a recorrência de vendas. Então uma clínica, por exemplo, clínica de estética, por exemplo, tem muita recorrência. Porque a mulher sempre tem algo que ela quer melhorar. E daí a gente mapeia todos esses indicadores do cliente. Então o primeiro trabalho no primeiro mês, às vezes até o segundo mês, vai fazer todo esse mapeamento. Daí a gente descobre o seguinte. Onde que esse indicador está pior. Então, por exemplo, imagina que a gente tenha um indicador de uma... Vou pegar uma clínica. Que ela anuncia lá mil reais por mês no Instagram. Ela gera dois mil cliques. Desses dois mil cliques ela consegue 500 leads. Pessoas que falam, quero saber mais. Só que desses 500 cliques, a atendente da clínica, quando vai entrar em contato, consegue falar só com 50. Só que depois disso, ela consegue agendar 40, comparece em 30, ela vende para 20. O restante está ótimo. Só que ela conseguiu 500 cliques e só conseguiu falar com 50. Ali é onde o funil está quebrando. Porque a referência para atendimento, quer dizer, quantos leads você consegue falar, é 80%. Então ela deveria falar com, 80%, 20%, com 400 leads. Atender 400 leads. Se ela conseguisse isso, ela ia vender para, sei lá, para 100 pessoas. Ia aumentar muito o faturamento da clínica. Mas é ali que está quebrando. Então a primeira coisa é, a gente identifica quais são os pontos do funil de vendas que a gente levantou junto com a empresa, durante o primeiro, às vezes até o segundo mês, que não está funcionando. Se a gente mexer ali, apertar aquele parafuso, o resultado lá na ponta explode. E aí o que a gente faz depois é apertar o parafuso, junto com o cliente. A gente não faz o anúncio, a gente fala que anúncio deve ser feito e depois vê se o anúncio feito está certo. Então essa é uma das coisas que a gente faz. A gente não contrata o vendedor, mas a gente fala como contratar esse vendedor. Então lá tem todo um conteúdo que é sobre perfil de contratação, contrato. Então a pessoa vai lá e ela vê como fazer. E tem o consultor que vai indicar para ela esse conteúdo. E o consultor é que vai analisar junto com ela todos os indicadores e ver onde está quebrando e melhorar o resultado continuamente. Então a gente tem empresa, por exemplo, que investia R$5.000 e faturava R$11.000. Quatro meses depois da consultoria, ela passou a investir R$3.000 e faturar R$39.000. Então quer dizer, ele diminuiu o investimento mensal e aumentou o resultado em quase quatro vezes. Esse é o trabalho que a gente faz. Então a gente não é agência. Muitas vezes a gente trabalha junto com a agência. A gente trabalha em conjunto com ela. Porque a agência ou a equipe interna do empresário é que vai executar. Então muitas vezes o que a gente faz é falar, faz desse jeito. Deixa eu ver. Tá bom, muda isso. Ah, legal. Isso aqui ficou bom, mas muda isso aqui ainda. Ah, legal. Agora ficou bom. Botou para rodar? Qual o resultado? Deixa eu ver o indicador. Legal, mas dá para melhorar agora esse ponto aqui. E a gente vai fazendo melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria contínua. Até que a gente consiga fazer com que a empresa aumente cada vez mais, não só a lucratividade, que é o primeiro objetivo nosso, ter mais lucro, sobrar mais dinheiro, para depois disso, uma vez que sobra mais dinheiro, ou seja, menor custo e maior resultado, maior receita, a gente aumente o investimento. Porque daí a empresa não só tem uma receita grande com um lucro grande também. Então é isso que a gente faz. É uma consultoria que ajuda as empresas a entender exatamente onde que o processo comercial está quebrando, desde a escolha do público-alvo até a venda, até a campanha, até o script do vendedor, o lead time do vendedor, quanto tempo que ele leva para falar com o cliente, com o lead, qual o ticket médio, quanto que foi de upsell, até vende de novo para o cliente, da tua base de cada 100 clientes, quantos que compraram duas vezes, três vezes, quatro vezes, quem são os clientes que compram sempre, quem são os clientes que compram só de vez em quando, quem comprou uma vez só e foi embora, e por aí vai. E a partir desses dados, a gente, com a nossa inteligência, a gente fala para o cliente, faz isso, isso e isso aqui. Isso aqui vai funcionar. E aí ele vai lá e funciona. É isso que a gente faz basicamente. A gente não é uma agência. A gente é uma consultoria. A gente está entre o cliente e a agência. A gente é um ponto que está no meio do caminho aqui. E é isso que faz com que a gente elimine um atrito entre o cliente e a agência. Ou a equipe interna, porque tem muito atrito. A agência não entrega. A equipe interna, ela não é boa. Será? Será que não é você que está passando a estratégia errada? A gente entra na estratégia. Então a gente é um óleo que entra entre as duas engrenagens. Então a gente diminui o atrito e faz esse processo funcionar. Porque muitas vezes quando a empresa, ela contrata a agência direto e ela delega a estratégia para a agência e a agência não tem a capacidade muitas vezes de fazer a estratégia. Ela é uma executora, mas não uma estrategista. O que acontece é que tem muito atrito. Muito atrito. Porque a gente vê no mercado, né? Tem muito atrito. Os caras se xingam a agência, brigam com a agência, processam a agência. Não precisa ser assim. Dá para ser uma relação mais tranquila. E é a gente que faz essa relação ser tranquila e faz funcionar o marketing e o comercial. Principalmente o marketing digital. A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender tem uma coisa em comum. A falta de um funil de vendas. Um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda, processos estruturados de venda. Então faz o seguinte, se você quiser saber mais sobre esse workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. E a partir daí você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá.